Gente, eu tô aqui na IKEA e eu queria ver as plantas, né? Botei lá no Instagram pra ver se vocês queriam ver as plantas e vocês disseram que sim. Essas aqui são artificiais, 5, 13,50, 5 ali, essa daqui é com 6 vasinhos, né? Tem difusor aqui, ó. Vê o que tem aqui, 1 euro essas aqui de baixo, 4 as de cima, 3 aquela ali, olha que amante. Essa daqui é bonitinha também, é 4, ó, isso vem em 3 num coisinha, 9, 8. Ó, essa coisinha é legal também pra tu fazer um jardim artificial, ó, vertical. 13,50. Olha, esse é 6, 14 aliás de baixo, 8, tudo artificial as plantinhas por enquanto. Esse daqui é fofinho, acho que é 1 euro. Essas aqui, ó, 19,35, ó, as de baixo. Essa aqui, 22, essa aqui, 45 e essa aqui tá por 15, ó, de 40 por 15. Olha, essa aqui é fofinha, 16, bem bonitinho. Ó, 5 euros, 8, essa bem fofinha também, 8 também. Olha, essa daqui é bonitinha que ela é meio caidinha, ó, e é 3 euros, bem fofinho. Essa aqui é 12 e essa 12 também. Olha, essas aqui são bem bonitinhas assim, ó, ó, caidinha. Dois ouro essa. Tem aqui, uma aqui é 7, deve ser a maior. Que bonitinha. Olha os vasinhos. Quanto, não disse. Mas eu preciso de um vasinho, esse é bem simplesinho, dá pra pintar de dourado e tal. Olha só, essa aqui, ó, 50 euros, bem grandona. O vaso bem bonito. O vaso é 8,50. Aí eu acho tão bonitinha essa mesinha, que eles dizem que é pra botar plantinha, né? Mas eu usaria pra tudo, sei lá, 22 essa. Bem fofinha, 49 é maior. Olha esse vaso enorme aqui, ó, de 29 por 8. Bem grandão. Olha as plantinhas, 22 essa daqui. E olha o cacto grandão, ó. Vamos ver quanto. 55. Essas aqui vocês acham de verdade, ó. Vamos ver quanto é essa. 4 euros. Ó, mais vasinhos bonitos aqui. É 1,53 e 50. Acho que tem que ser aquele ali que é maior. Vou botar minha plantinha. E cinza é legal, né? Mas eu ainda vou dar uma olhada. Ah, não tem um rosa ali, ó. Vai ser um rosa. Quer dizer, eu não sei se cabe a minha planta ali. Sabe? Eu não entendo nada disso, então. Olha que fofinha essas, ó. 2,50. Bem lindinhas. Olha, essa daqui eu adoro, ó. E é 3 euros. Ela é de verdade. É muito bonitinha. E o vasinho é super bonitinho também. Olha essa bem grandona, linda. Olha, ó. 45. Ótimo preço. 14. O pinheirinho. Ó, mais vasinhos aqui. 8. Grandão. 12. E 13 esse aqui. Ó, essa daqui é 14. Bem fofinha também. E essa aqui, vamos ver se eu consigo ver o preço. 4 euros essa. Esse aqui é lindo também, ó. 14. Bem lindinha. E essa aqui, ó. 5 euros isso. Bem fofinha. Ó, e vasos que eu tô procurando. Ó, 35. Esse aqui, 18, 19, 14. Esse aqui é 12. Esse aqui, 8. Tem dourado, ó. 7. Que é bem bonito também. Ó, esse aqui, ó. 4. Lindos, ó. Esse aqui branquinho, 6. E esse aqui, 4. Que eu quero. Pra botar minha printinha. Deixa eu ver. Esse aqui é 3. 1 euro, não. Esse aqui. 1 eurinho. Tá na promoção. Esse aqui, 2,50. Bem fofinho. Deixa eu ver. Desses aqui. Quanto é que tá? Ai, não diz o preço. Ó, as prontinhas. Essas bem bonitinhas também. 3 euros. Que essa aqui é 22. É uma arvorezinha. Aquele ali parece babosa. Vamos ver. É, aloe vera. Tá certo. 7 euros, ó. As prontinhas de babosa. Que legal. Bromelha. 6 euros. Achei o preço. Tá bem lindas. Aqui, ó. Esse aqui, quanto? 3 euros essa. Eu ganhei uma dessa daqui, assim, ó. Eu quero botar no vasinho rosa. Acho que vai dar, hein. O que vocês acham? Ó, daí ela veio nesse coisa aqui. Só que não dá pra botar água nela, coitada. Assim. 8,50. 4. 5,50. É a orquídea. É a orquídea o nome da que eu venho e não lembrava. 1 euro essas coisinhas aqui, ó. Ó, 75 bonsais. Lindíssimos grandões. Maravilhosos. Tem esse aqui que é mais baratinho, eu acho. Acho que é 19 esses aqui. Olha, tem esse aqui que é 9. Olha que fofinho. 2,50. 4 esse daqui. Olha esse. Eu acho tão lindo. 9,99. Olha esses 8, 5. Esse aqui que eu tenho, ó. 5,3 unidades. Tem vários potinhos. Tem várias cores. Aquele ali é lindo também ali embaixo. É o que é 5 euros. Muito bonzinho. Tchau. E a 21,00. Tchau, tchau. O que é mais baixo. Tchau, tchau. Tchau.